Você me chamou, Corrinha Ô gente, chamei Caviar com rapadura, volume 10 Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Aviar com a rapadura A mistura que deu certo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma jubada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa Não dá não Sua mãe não tá em casa Não dá não O que é que você quer? Troque meu bujão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibi, bilibidi 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 Você ainda tá com medo Corrinha Já tô perdendo o medo Bilibi, bilibidi Você correu E eu perdi o medo Din, 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 din Da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Cabe a corrapadura Volume 10 Como você quer não dar Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir-se com as perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura A mistura que deu certo Como você quer não dar Como você quer não entrar Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir suas pernas Vou abrir suas pernas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Din, 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 din Din, 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 din Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão, ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá, dá, dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura Caviar com rapadura volume 10 Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai, dá, dá, dá Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Ele toca na sanfona e faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita Se ele tirar o dedo, a mulherada grita Vai, dá, dá, dá Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro no forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada gira Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Gaviá com rapadura Gaviá com rapadura, volume 10 É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não abre o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede vaneirão Seu canta racha pé, diz que solta sabaião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara, é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala é mala, é mala é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Na frente do palco, na frente do palco, na frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira, a noite inteira ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa, eu quebro minha gaita na cabeça desse mala É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha Pega na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha Pega na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pega na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pega na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mas ela mexe com seu olhar E remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, presão Mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar E remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, presão Mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Ponequito como tu, sempre está no sino rum Ponequito como tu, pouco mais que tu Ponequito como tu, sempre está no sino rum Ponequito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe com mexica Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe doméstica Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no senor Um negrito como tu, pouco mais que tu Um negrito como tu, sempre está no sinurum Um negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurum Um negrito como tu, pouco mais que tu Um negrito como tu, sempre está no sinurum Um negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Esse meu lado solteiro de vez em quando explode Homem quando é safado, só a cangaia resolve Ó neguinha, acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo, eu vou cortar o teu Corte não, eu corto Eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá Pra mulher que é traideira Seu destino é solidão E homem que pula fora Não passa de um canastrão Mas o homem é safado Desde que Deus o criou Deixe de papo furado E aprenda a ter só um amor Safado Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá É caviar com rapadura A mistura que deu certo Eu vou transar com duas vacas E nenhuma reclama Mas aqui no meu curral Transou com outra banha Hoje o velho sai dos trilhos Porque tanta confusão Se eu souber de outra galinha Eu arranco os teus Arranque não Arranco Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá Deixa a coisa como está Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá Caviar Caviar, caviar, caviar Com rapadura Caviar com rapadura Volume 10 Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada ou tico-tico no fubá Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Se é coroa, se está na menor pausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar um vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Caviar com rapadura, volume 10 Puxa o pole, João Filho Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada eu te cutico no fubá Se o seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menopausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Direto de Fortaleza Caviar, caviar, caviar Com rapadura Caviar com rapadura Volume 10 Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Cabe a corrapadura, a mistura que deu certo Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Vou te fazer pirar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero é transar, eu quero é transar Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Começa a paixão Eu já sei quem você é, te conheço muito bem Eu não vou me enganar mais uma vez Todo beijo de mulher tem um feitiço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei em meu coração Aprendi que em você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia E vai cegando aos poucos Pra tirar você de vez do coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Começa a paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar mais uma vez Todo beijo de mulher tem um feitiço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei em meu coração Aprendi que em você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia Pra tirar você de vez do coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar De Fortaleza para o Brasil Campeão 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 Com rapadura Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar Oh Deus, meu coração Oh Deus, meu coração é teu Não vem agora me deixar Não quero te dizer adeus Saudade, mata, por favor, não vá Não dá pra gente se entender Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu centro de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Cabe a comrapadura Agora é 10 Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar Não dá pra gente se temer Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu centro de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Cola em mim Cola em mim Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Cola em mim Como adesivo de amor Ou me aceita do jeito que eu sou Ou me aceita do jeito que eu sou Cábia, com rapadura, volume 10 Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou de momento sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar, se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu De Fortaleza, vamos Brasil Cábia, 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 com rapadura Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos em fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar, se jogando pra mim Ei, onde quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance mais Machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto a dez Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance mais Machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto a dez Quem não te quer sou eu Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não vale a pena um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abra o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama por mim É caviar com rapadura A mistura que deu certo Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não vale a pena um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abra o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Desde que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama por mim O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Desde que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama por mim Cávia com rapadura Volume 10 A mistura que deu certo Cávia com rapadura Eu quero fazer você sorrir Eu vou te botar pra delirar Quero te provar E você vai gostar E juro que não mais se arrepender Fazer o meu gostoso com você Só quero te tirar da solidão Te amo, te cobrir de beijos Receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso Libera se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso Libera se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso Libera se entrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Gruta em mim Eu vou grudar bem você A gente se ama demais É fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você xingir, eu vou te botar pra delirar Quero te plantar e você vai gostar, e juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar da solidão Te amo, te cobrir de beijos, recebeu o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, esfrega, esfrega Gruta em mim e eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, esfrega, esfrega Esprega, esfrega, esfrega, esfrega Cambiar com rapadura, volume 10 O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa Peneira e quebola na passadeira E no mela-mela Acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira Ela mexe a massa E no mela-mela e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Caviar com rabadura Com humidez O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa Peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé É caviar com rabadura Volume 10 Eu tenho um amigo Que é difícil de dizer O dia tá dormindo E a noite quer beber Se sai com os amigos Não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha Ela te quer reclamar Se ela quer fazer amor Ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa Mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa Mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo Tá ficando meio virado A mulher do meu amigo Coitada da pobrezinha Cheguei na casa dela Pensei dela Pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando Veja só que absurdo E um negão atrapado Querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo Se fazer de abestado Não deu conta Da mulher Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa Mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio irado Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela vive a reclamar Se ela quer fazer amor, diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora, todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro, que ele não tá mais fudendo Tó chegado de madrugada e da mulher não quer saber Quando ela tá querendo, ele sai para beber Ela pôs um par de chifre e fez o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas a gente quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando bem virado Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou me dar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lidar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor, me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Cávia, Cávia, Cávia 1 Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo a você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho o que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Se você quer ser o meu batom Para os meus lábios Veja você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho o que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai que calor Vem meu nego, vem meu sofoque Me dê uma surra de amor Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do mundo O bicho é bom, mas é remoso Quando ele é proibido Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do mundo O bicho é bom, mas é remoso Quando ele é proibido Eu achei a lâmpada De Aladim, eu achei a lâmpada De Aladim, quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Eu achei a lâmpada De Aladim, eu achei a lâmpada De Aladim, quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Dois desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amor Quero dinheiro pra gastar, quero tudo de abundância e tensão pra raparigar Meu segundo desejo, amor De luxo, quero um carro e uma mansão Uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amor Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e forró Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada, e o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Forró mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Deixa o homem louco ficar baixo do mundo O bicho é bom, mas é remoço quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Todo gênio perguntar os três desejos para mim Dois desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amor Quero dinheiro pra gastar, quero tudo de abundância e tensão pra raparigar Meu segundo desejo, amor Um luxo, quero um carro e uma mansão E uma morena assarada que pareça um avião Meu último desejo, amor Mulher bonita e gostosa ao meu retor Muita cerveja gelada, vaquejada e forró Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada, e o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Forró mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada, e o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Cabra, com armadura Eu não vou Perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser Que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Porque você me fez chorar Mentindo até No seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Meu amor Quero que você seja bem feliz Mas vem longe de mim Melhor que seja assim Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até No seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Se eu disser Que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até No seu jeito de amar Pois eu não Te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Pois eu não Te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Eu não vou não Perdoar você E o que você fez Está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser Que meu coração Já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Eu não vou Perdoar você E o que você fez Está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser Que meu coração Já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou